Alô galera, aqui é o ator Luiz Salém e eu tô aqui pra te avisar que em fevereiro agora eu vou estar na drogaria Poupijá em Nossa Senhora do O, dos nossos amigos Robson e Marli. Vai ser um encontro informal, com muita diversão, muita alegria, muita brincadeira pra você se divertir comigo lá na drogaria Poupijá em Nossa Senhora do O, dos meus amigos Robson e Marli. Eu espero você por lá, hein? Não vai esquecer, vem mesmo, fevereiro!